e bem-vindos ao canal artzelão oficial quero mostrar para vocês agora a conclusão daquele trabalho que eu iniciei certo com aquele vídeo da ferradura e agora tá concluída fixada no casco eu vou apresentar o vídeo espero que vocês assistam até o final se puderem compartilhem deixem aquele like de hoje já muito obrigado Olá pessoal agora eu vou fixar a ferradura no caso que já está previamente pronto eu para adiantar como é madeira se fosse um casco natural não precisava fazer a furação porque o cravo certo é cônico tem uma lateral bisavada que ele já vai no ângulo de sair para fora do casco então já vou preparar aqui já deixei semipronto automaticamente a posição é essa num cavalo procura se colocar sempre aquele primeiro cravo para evitar um risco onde já corta essa ponta que a sobra aquele ele vaza para fora do meu casco e agora vai a sequência e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.